Eu estava vendo aqui, jogadores com mais de 30 anos no Milan Tem o Nesta na defesa, tem o Seedorf no meio campo, o Pirlo no meio campo, o Inzag no ataque É muita gente, o Ieps contratado agora, é muita gente, muita gente com mais de 30 anos no time titular do Milan Ambrosini recebeu o troféu de vice-campeão e Carlos Puyol vai erguer mais uma taça Puyol, o Barcelona é campeão mais uma vez, o troféu João Gamper, campeão pela 34ª vez Você está vendo aí a festa da torcida do Barcelona, reencontrando o seu time no Camp Nou completamente lotado Fora as emoções do futebol internacional, eu estive com o André Rizek Olha, o troféu vai ser entregue ao Ronaldinho, está ali Puyol entregando o troféu para o Ronaldinho Que bonito, meu Deus, é de presente o troféu para o Ronaldinho mesmo Cara, que bacana isso Quando a gente encerrar a transmissão, o presidente dá um grande abraço no Ronaldinho O presidente Sandro Rossell O troféu foi entregue a Ronaldinho E vai levar para casa Surpreendente, uma atitude surpreendente Ele não está acreditando O troféu foi entregue a Ronaldinho Gaúcho, que é aplaudido pelos jogadores do Barça O irmão mais novo, o Messi, o garoto Messi Pedro Messi ainda é um garoto A gente se esquece que o Messi ainda é muito jovem O Messi acabou de fazer 23 anos O Ronaldinho disse que se sente o irmão mais velho de Lionel Messi Que viu toda a ascensão do Messi, que ajudou nessa ascensão do Messi E numa atitude surpreendente e bonita O Barcelona entrega o troféu o Joan Gamper a Ronaldinho Gaúcho Fechando com chave de ouro Uma noite na Espanha de homenagens ao craque Ao camisa 80 do Milan Que foi um brilhante camisa 10 do Barcelona E aí